De todas as turbinas eólicas de eixo vertical que já construí até hoje, esta foi talvez a mais bem elaborada tecnicamente. Ela foi feita com o propósito de levar água de um poço para um depósito situado a 5 metros de altura. Na altura em que a fiz, ainda não tinha descoberto o que vinha a descobrir mais tarde. Estas turbinas, para elevarem água com vento fraco, precisam que a roldona que está dentro do poço tenha um diâmetro grande, para que desse modo o esforço seja menor. Para compreender isto, basta apenas lembrarmo-nos de como funciona a transmissão de uma bicicleta. Quanto maior for o carreto ou a catraca, menor se torna o esforço da pedalada. Bastava que tivesse dimensionado a roldona de ataque ou a coroa, que é a polia que está acoplada à turbina, e também a roldona do poço de forma correta e teria aqui uma ótima turbina eólica que funcionaria muito bem com ventos da ordem dos 20 km hora. Como verão mais à frente, ela tinha um sistema que fazia com que o vento que batia nas pás fosse neutro na parte que rodava contra o vento. Agora sei que cometi um erro crasso. Ao não investir nesta turbina, ia não a ter conservado até o dia em que se descobriu o segredo para elevar água com ventos fracos através de uma bomba de corda. Tenho a firme convicção que voltaria a colocar esta turbina na torre e que ela funcionaria muito bem, mas agora, depois de todo o trabalho e todas as modificações que fiz no sistema, não quero ter mais trabalho e este assunto da minha turbina de bombagem de água está encerrado. Esta turbina tem, na sua estrutura, algumas semelhanças com aquela de que recentemente postei dois vídeos no canal. No entanto, as pás são completamente diferentes. Essas pás, como já disse, não oferecem qualquer resistência ao vento, pois têm um sistema de molas que as coloca na direção do vento apenas em meia parte da turbina, quando o vento lhes bate de frente, não sendo nunca empurradas para trás. Estas pás são de PVC branco, têm uma dobradiça que fiz com chapa de metal galvanizado e um eixo que adaptei de barras roscadas de 10mm. Neste momento, estou a aplicar uma dessas pás às barras da turbina, barras essas que são peças metálicas muito leves. Agora estou a aplicar nas pás um arame de aço que irá fazer com que elas regressem à sua posição original neutra, sempre que não estejam a ser tocadas pelo vento. Este sistema, originalmente, pretendia ser um sistema misto, manual eólico, para que quando não houvesse vento, pudesse fazer funcionar a bomba de forma manual. Primeiro, usei uma manivela, mas mais tarde modifiquei o sistema, passando a utilizar uma bicicleta. Agora já estou a utilizar a bicicleta e a puxar água, estando a fazer rodar também o bloco onde irá ser acumulada a turbina. A turbina está a rodar, mas eu não pretendo enganar ninguém e digo que ela está a rodar tocada pela bicicleta e não pelo vento. De resto, é possível verificar pelas árvores que, nesse momento, não estava vento nenhum. Agora está a começar a funcionar tocada pelo vento, mas eu, experimentalmente, acupelei a 4 das 8 pás de PVC placas de isopore para aumentar a área das pás. Estas placas de isopore não seriam necessárias para nada, se, como já falei, tivesse dimensionado corretamente as polias de transmissão da turbina. Para além do problema das roldanas, especialmente da roldana submersa, o sistema estava terrivelmente pesado, pois a corda circulava em várias roldanas intermédias e também na bicicleta e o tubo era de 30 milímetros, equivalente a 1 polegada. Apesar disso, com o vento que estava, as pás de PVC seriam mais do que suficientes para puxar água do poço até a altura que ela estava a ser levada, cerca de 5 metros. Como viram, até o meu gatinho parecia estar a gostar da turbina. Não vale a pena estar a lamentar-me pelos erros cometidos, mas tenho muita pena de não ter mantido este projeto em funcionamento. Apesar do sistema que eu agora aqui tenho implantado, uma turbina deixo horizontal com um sistema de engrenagens, funcionar razoavelmente, ele carece de alguma manutenção e as engrenagens também causam algum atrito, o que diminui o seu rendimento. Termino dizendo o que disse no início. Esta foi, muito possivelmente, uma das melhores, se não mesmo a melhor turbina para bombagem de água que construí na minha chácara. RED EVENTURA